Eu tenho aqui 4 xícaras de brócolis americano, que eu cortei bem os floretes e os cabinhos também. Só que antes, eu lavei bem lavadinho, primeiro em água corrente, depois eu coloquei de molho e coloquei também meia xícara de vinagre de pêssego. Se você não tiver um vinagre de pêssego, você pode usar o vinagre que tem na sua casa. Agora, se você ficou curioso ou curiosa a respeito desse vinagre, dá uma olhadinha na playlist Vinagres, que olha, nós temos aqui no canal uns vinagres que você não acredita que possam ser feitos desses ingredientes. Como também a minha outra dica vai ser a seguinte, você que gosta de brócolis, dá uma olhadinha na nossa playlist de brócolis, que lá eu tenho receitas, não só de acompanhamentos, como um prato principal de camarão com brócolis. Que se você acompanhar com arroz, é uma refeição completa. O brócolis é um alimento muito saboroso, nutritivo, mas eu quero que ele fique mais saboroso ainda. Então, inicialmente, eu vou refogar alho e cebola com um pouco de azeite. Eu estou usando três colheres de sopa aproximadamente, mas você pode usar o óleo ou a gordura de sua preferência. Eu tenho aqui meia cebola pequena, que eu cortei em cubinhos, e dois dentes de alho, que eu também cortei bem picadinho. Eu vou colocar uma pitada de sal, para ajudar que eles liberem líquido mais rápido, e não venham a queimar no fundo da panela. Só quero aqui que a cebola e o alho deem uma leve murchada, antes de adicionar o brócolis. Agora, então, eu posso adicionar. Eu tenho quatro xícaras de brócolis, que eu cortei bem cortadinho, piquei bem os floretes e o taulo. Vou colocar um pouco de água, aproximadamente uma meia xícara inicialmente. Vou colocar uma tampa e vou aguardar que comece a ferver, para que o brócolis fique mais macio. Eu vou ficar de olho, porque caso necessite pingar mais um pouquinho de água, para que ele não grude, nem venha a queimar, eu vou adicionar. Então, vamos ficar de olho aqui. O meu brócolis está cozinhando por 20 minutos, e eu já posso desligar o fogo, porque eu já testei e ele está cozido, mas eu vou mostrar para vocês. Para essa receita, diferente de outras, o brócolis precisa estar realmente bem macio, bem cozido. Outras receitas, eu prefiro que ele fique al dente, porque eu acho que fica mais saboroso. Mas aqui, como eu vou transformar num creme, ele tem que ficar realmente macio. Vocês podem ver, ele está super macio. Um detalhe que eu vou dizer para vocês, ele ficou 20 minutos cozinhando. Só que nesse meio do caminho, a água evaporou, mas ele ainda estava meio durinho. Então, eu adicionei mais meia xícara de água, que é o que tem agora aqui no fundo um pouquinho de água. Eu vou adicionar duas colheres de sopa de leite em pó, porque eu não quero adicionar leite líquido, para que ele não fique muito líquido. Então, eu quero que ele tenha um gostinho de leite, a cremosidade, mas não o volume líquido do leite. E agora sim, vou temperar, porque antes eu só coloquei uma pitada no refogado. A parte do sal, eu deixo a gosto. Agora aqui, você pode processar esse brócoli em perê de três maneiras. A primeira é usando o mixer, ou então o liquidificador ou o multiprocessador. Lembrando que, no caso desses dois últimos, não feche completamente a tampa. No caso, o liquidificador mantém aquela tampinha do meio entreaberta e o multiprocessador também, porque senão você pode vir a se queimar por causa do calor excessivo. Eu vou usar um mixer. Só que eu gosto sempre de processar dentro da pia, porque se acontecer de esparramar, de respingar, não faz nenhuma sujeira excessiva. E na pia, dentro da pia, vai ser mais fácil depois de higienizar. Se você quiser ele mais sequinho, você dê o ponto no fogo. Eu gosto dele bem molinho. Deixa eu trocar de colher aqui. Olha, ele tá super saboroso, como eu prometi. O refogado acrescentou mais sabor e esse leite deu uma cremosidade que está divino.